Mais um desastre ambiental que envergonha Mato Grosso. Numa sequência de ações criminosas, destruíram, olha só, destruíram a Baía de Chacororé, na região de Barão de Melgaço, no coração do Pantanal. O que aconteceu lá é um verdadeiro escândalo. A denúncia foi feita esta semana pelo mestre em Ambiente e Desenvolvimento Regional e professor aposentado da UFMT, Rubem Mauro Palma de Moura. As ações criminosas na Bahia vêm sendo denunciadas há muito tempo, sem que as providências fossem tomadas. Mas agora muitos tentam se justificar pela inércia, sendo que não levaram a sério uma questão tão grave ao longo do tempo. O nome disso é descaso, afirma o professor, porque todos se calaram e consentiram com toda essa destruição. A biodiversidade sofre um golpe atrás do outro. O rio Chacororé, que dá o nome à Bahia, é um braço do rio Cuiabá e foi barrado por aterros. Cometeram um crime ao invés de construir pontes. Todos os córregos, os corixos, que deveriam desembocar na foz, foram barrados, barrados por aterros, impedindo que a água seguisse o seu curso natural e que, ao receber uma vazão maior no período das chuvas, pudesse cumprir o ciclo da natureza, de inundar a planície pantaneira. É a ação criminosa do homem querendo mudar o que a natureza criou, decretando a morte para todas as formas de vida nessa região do Pantanal. O golpe de misericórdia foi a construção de uma estrada dique que margeia o rio Cuiabá em Barão de Melgaço, matando a Baía de Chacororé. Você vai ver agora o tamanho da destruição. Olha só essas imagens. Elas revelam, essas imagens aí revelam, o que sobrou desse santuário que abrigava um dos maiores criatórios da fauna ictiológica de Mato Grosso. A imensidão de água e de peixes nobres se transformou nisso aqui, em terra e grama. São cenas que envergonham o homem pantaneiro. É mais um escândalo ambiental, uma atrocidade contra o Pantanal. E só tem uma pergunta a ser feita. Quem é que vai pagar por isso?